Olá, bom dia, boas festas, espero que tenham tido um excelente Natal, o meu foi muito bonito, foi passado com a família, como eu gosto, com os meus bichinhos, trocámos muitas coisas boas e algumas lembranças que também ser um bocadinho fútil nesta altura é bom, sabe bem, a ganhar uns presentinhos. Nós vamos estar quase a falar do fim de ano, mas nos entretantos eu tenho estado a divertir-me imenso com um acessório que comprei no H&M, que eu acho que é muito, muito giro e estou a torcer para que outras marcas também tenham. Quando eu era muito pequenina, há muitos anos atrás, e usava sabrinas, sei lá, quando tinha 12 anos e usei todo o tipo de sabrinas, todas as cores, nós descobrimos uma loja muito gira na altura, que estamos a falar há muitos anos atrás, pessoal, nem sei se existe ainda, em que nós comprávamos as sabrinas normais e planas e depois comprávamos a Aplix e decorávamos as sabrinas, o que era fantástico, só que precisávamos ter, se calhar, um par de sabrinas e parecia que tínhamos imensas. E nunca mais voltei a ver esses aplicadores, até há uma semana atrás, quando fui ao H&M do Chiado e encontrei-os. Eles são muito giros, tenho esta versão, amarelinha, parece uma sobrancelha também, que é o máximo, tem uma mola, como vocês podem ver. Ai, estou sem unhas, parti as unhas todas. Tem uma mola e depois o que faz é, peguei aqui no meu pump roxo, que tem este pormenor de amarelo e nós chegamos aqui com a mola e prendemos, como podem ver. Eu tenho usado também noutros, nestes brilhantes, por exemplo, cheio de brilhantes e tiver-te-me imenso, tem ficado o máximo, veem como é que fica. Isto é muito giro, por exemplo, no caso deste, na luz negra, fica neon, autenticamente, fica muito, muito giro. Também tem outra solução, que são os lacinhos. Os lacinhos também com mola, como podem ver, que, por exemplo, neste sapato preto, ai, eu estou com umas luzes novas e isto ainda não estamos aqui a acertar. Amas alturas fica muito escura, outras alturas fica muito natural. Mas, tenho aqui, por exemplo, estes pampos pretos e brancos e o que eu vou pôr é o lacinho cor-de-rosa, por exemplo. E também aproveitei nestes aqui, que é igual aos roxos, mas uma versão beijo e rosa, e acabei por o lacinho. Isto é super prático, porque, quer dizer, com um par de sapatos, e se tivermos vários aplicadores, parecem sempre um par de sapatos diferentes, tanto para nós como para os outros. E podemos fazer milhares de looks e combinar com milhares de coisas. É uma solução, vamos torcer para que apareçam mais, mais giros, mais divertidos, com outras cores, com preços acessíveis. Eu não me lembro quanto é que eles custaram, mas eu penso que não foi mais do que 6 euros, 7 euros. E, na realidade, quer dizer, entre isso e um par de sapatos novos, eu agora sinto-me como nova. Não é? Porque estive a renovar praticamente a minha sapateira, que é muito pequenina, como vocês sabem, muito pequenina. Eu não gosto nada de sapatos. Nada. Fica aqui uma dica do Diário do Batom. Um beijinho muito grande. Boas entradas. Eu vou voltar, porque vou fazer a maquilhagem de fim de ano. Fazer uma sugestão. Também tenho na manga já um vídeo para fazer a maquilhagem low cost. Vai ser no princípio do ano, com uma marca, que vocês vão saber quanto antes. E tudo de bom para vocês. Podem-me seguir no Facebook, no blog, no Twitter, no Pinterest, em todo lado. Se tiverem dúvidas, podem escrever aqui por baixo deste vídeo. Ou então enviarem-me por e-mail. Diário do Batom, arroba gmail.com Beijos enormes. Eu estou em todo lado. Procurem. Eu estou por aqui. Ponto a ajudar. Beijinhos muito grandes e até breve.